Não dá, porque o Olímpia, cara, é um puta de um time foda. Tem muita história. Pô, os caras tem três Libertadores, tem Mundial. O Flamengo conseguiu a terceira Libertadores agora. O Olímpia já tem aí a terceira Libertadores. E quase chegou na quarta. Disputou com o Atlético do Ronaldinho, do... Sete finais. Sete finais. Porra, tem 23, eu acho, campeonatos nacionais. Então, assim, porra, eliminar um time desse é maravilhoso, cara. E como foi pra eles, Cláudio, ter eliminado o Flamengo. O Flamengo é um time que é influente no continente, querendo ou não. Ainda mais hoje, com essa fase. Vai, pessoal, é uma coisa que a gente tem muito. O que? O Fluminense vai chegar no final. Não vai não, pô. Eu queria até fazer um corte disso aqui, depois contigo. Eu vou até fazer aqui, aproveitar que eu dei bolsando aqui, ó. O recado é pro os amigos que tu colou. Aproveitem esse ano pra tentar ganhar, porque se não ganhar esse ano, não ganha mais não. Acho que o Fluminense não vai tomar conhecimento. Pelo que o futebol que o Olímpia jogou contra o Flamengo, só bola aérea. Mas esse mesmo Olímpia eliminou o Fluminense. Tá hoje, mano. Foi ano passado. Foi ano passado, acho, que o Olímpia eliminou o Fluminense. Foi ano retrasado, se não me engano. Foi nos pênaltis. Ah, mas eu vou te falar. Não, eu acho o seguinte aqui, pros amigos flamenguistas e triculores. Quer eliminar o Olímpia no Defensores? Fala com o Botafogo. Pô, a gente eliminou lá. A gente conseguiu. É verdade. Mas assim, cara, é muito difícil. Se o Fluminense passar do Olímpia, a moral vai lá muito em cima. Porque o Olímpia, cara, ele é o padrão Boca Juniors, cara. Não tem essa de estar mal, não. Os caras são um copeiro pra caralho mesmo. Eles são... E passa batido, porque é do Paraguai, que é um futebol mais... Menos vistoso e tal. Mas assim... Acho que sim. Pra mim, o Fluminense... Não, acho que já tá decidido o que é lá. O Fluminense é o seguinte, cara. Esse ano, você tem o Palmeiras aí, que ainda tá vivo, mas o Flamengo já foi. Ano que vem... Boca não conta, é um time fraco. Só vive de história só. Só vive de história. Ah, mas é do Boca, né? Mas ano que vem... Não tem jeito. Ano que vem, o Flamengo não vai querer fazer vergonha, vai se reforçar. O Palmeiras vai se reforçar pro ano que vem. Vai, tem que se reforçar. Tem que se reforçar. O Atlético Mineiro vai se reforçar. O Botafogo vai amassar. Você tem o River Plate que não vai querer ficar fazendo sem vergonha. Eu acho que os times que mais... Tem o Boca Juniors. Eu acho que o time que mais me preocupa hoje é o River e o Boca. Caso dos projetos que eles estão tendo agora. Se o Fluminense não vencer esse ano, com toda a sinceridade, vai ficar muito difícil pra vencer os próximos anos, pô. Muito difícil. Se vocês verem o projeto do River e do Boca, eles só estão fazendo esses projetos que eles estão olhando pra cá. Eles estão vendo que não é só o Futurables que tá disparando. E sim, times que antigamente... O caso do Botafogo, claro. Que viviam jogando contra o River, o Boca e tal, que tá voltando. Entendeu? Então, assim, você vê a safra do Botafogo que tá no seu segundo ano já com o pé na Libertadores e tá jogando a São Americano com o time misto e tá nas quartas de finais. Vai enfrentar o Defesa e Justiça, que é um time chato. É enjoado. Não, cara... Se passar, o Botafogo ganha muita moral. Tá frente, ó. Eu nem citei o São Paulo, que se reforçou. É. O Internacional, que passou do River. Então, assim, o ano pro Fluminense vencer a Libertadores é esse ano, cara. Mas é... Porque senão vai ficar muito difícil. Tô falando sério mesmo. Vai ficar muito difícil. Eu acho que o Fluminense passar do Olimpia ele é um grande candidato de chegar na final. Porque o Palmeiras e o Boca... Mesmo se for o Boca, mano. O Boca é muito difícil na final. Se o Boca chegar na final da Libertadores é muito complicado pela história. Ainda mais sendo o campo neutro. É. É. Foi demais. Mas o Fluminense tem grande resposta. Mano, eu vou te falar. É igual você falou, realmente. É a chave que tá agora, com todo o respeito ao Inter, que é um puta time, e o Olimpia... O Bolívar não conta também que é fraquíssimo o time salão da Bolívia. Mas, porra... Bolívar, né? Ah, Bolívar. É um time de história com o Olimpia, né, mano? Ah, foi muito fácil. Só que, mano, não tem como, filho. Se o Fluminense não passar nem assim, mano. Esquece. A chave fácil igual a essa. Fácil, entre aspas. Se não ganhar esse ano... Ah, o recado é que a torcida tricolorou. Se não ganhar esse ano vai ficar difícil ganhar os próximos. Pelo menos chegar na final, mano. Vai ficar difícil. E outra coisa, com o elenco que o Fluminense tem, que vai te dizer também que não é o elenco pra chegar pra cima da Deputadores. Os caras vão ficar e o Fluminense não tá jogando futebol pra jogar em final de Libertadores, cara. Não tá tendo igual o Botafogo. Não pode ter papel, mas tem campo. Mostra resultado. O Fluminense não tá mostrando. Então, mano, igual o Atlético de Paraná esse ano passado também não tinha mais pra chegar na final. Chegou, mano. Ah, eu penso que um ano dele ganhar é esse. Porque passar desse ano vai ficar difícil. Galera, esse corte aqui veio da nossa live lá na Rede Azulzinha. Confere lá que tá bem bacana.